O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, respondeu Jesus. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, há vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém! Caríssimos, sejam todos bem-vindos, a paróquia Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Nós queremos acolher, especialmente os irmãos que estão nos acompanhando, pela Rede Nazaré de Televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos aqui na Casa da Mãe de Misericórdia, da Rainha da Amazônia. Caríssimos, essa última semana, duas últimas semanas de fevereiro, nós temos tido a oportunidade de ter como primeira leitura trechos retirados do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, ele faz uma reflexão dos fatos da vida à luz dos mandamentos de Deus. Então, é um livro muito útil para a nossa fé, para alimentar a nossa espiritualidade. É um verdadeiro conselheiro espiritual, um verdadeiro diretor espiritual, virtual. Muitas vezes você não tem tempo de ir a um diretor espiritual, o que exige uma certa regularidade, não é? De mês em mês, pelo menos. Mas, você não tendo este tempo, a Escritura nos oferece, a Sagrada Escritura nos oferece, esse tesouro, que é o livro do Eclesiástico, que na Igreja Romana ganhou este nome, justamente porque era o livro utilizado na catequese. Era o catecismo, vamos dizer assim, da Igreja, praticamente, lá por volta, entre o século V e o século VIII. O seu autor, Ben Sirac ou Ben Sira, por isso que ele é conhecido também como livro de Sirac, de Sirácida, de Ben Sira, Ele faz essa verdadeira contemplação da vida à luz da Palavra de Deus, para nos levar a uma prática que seja, que esteja em sintonia com os mandamentos do Senhor. Porque o que é o justo, o santo na Sagrada Escritura? É aquele que cumpre os mandamentos do Senhor. E esse cumprir os mandamentos, por isso que ele diz hoje, não é? Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Salutar quer dizer saudável, não é? Agradável a Deus. E o pressuposto para você conhecer é amar. O amor leva ao conhecimento e o conhecimento leva ao amor. Quando os discípulos encontraram Jesus, eles ficaram fascinados pela pessoa do mestre, ao ponto de abandonarem tudo. Mas a gente já chega lá. Vamos aproveitar um pouquinho mais do livro do Eclesiástico. E o Eclesiástico continua, não é? Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha. O que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. E o que o aplaca é deixar a injustiça. Como nós dizíamos, não é? O justo, o santo na Sagrada Escritura, é aquele que ama a Deus. E por amar a Deus, coloca os seus mandamentos em prática. Então, o Eclesiástico nos indica o que fazer, não é? Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias. Porque tudo isso se faz em virtude do preceito. E qual é o preceito por excelência? Qual é o centro da lei de Deus? Jesus nos declara, quando diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, nós devemos amar a Deus e o próximo como nós amamos a nós mesmos. E aí fica a pergunta, não é? Será que eu me amo? Será que eu estou me amando? Me respeitando como imagem e semelhança de Deus? Será que eu me esforço para internalizar e externalizar os mandamentos? Porque se o externo está interligado com o interno, ele é apenas uma casca. Uma casca que não tem consistência. Que ao menor toque, se desfaz. Então, nós devemos procurar esta justiça, que é o amor a Deus, esta santidade. Apresentei um trabalho na faculdade sobre a santidade. E aí você tem que ler, pesquisar em vários autores. E um colega, depois que eu terminei, me perguntou assim, qual é então a definição de santidade que você encontrou? E aí na hora para dar a resposta a ele, porque a pergunta dele, ele queria uma exibição de saber, não é? E aí, a primeira coisa que me veio foi a definição que o padre Tancre, lá no compêndio de Assética e Mística, dá sobre a santidade. O que é a santidade? O que é o santo? O santo é aquele que ama a Deus. Ponto. É isto. É isto que é a santidade, amar a Deus. E por amar a Deus, nós vamos acolher os seus mandamentos e ele os efetivar na nossa vida. Porque o soberbo ama a Deus, buscará a prática da humildade. Porque o irado, o irancudo, aquele que tem o pecado da ira, ama a Deus, buscará ser paciente. Porque o luxurioso, o luxurioso, o lúbrico, ama a Deus, buscará aplacar os seus instintos e cultivar a castidade. Porque o avarento ama a Deus, procurará se desapegar dos bens materiais e cultivar a generosidade, a partilha, a boa gestão dos bens. Porque o guloso ama a Deus, praticará a moderação. Não se entregará nem a glutonice, nem a aneroxia, nem a bulimia, nem ao alcoolismo, nem às drogas, nem à hipocondria. O seu comer, o seu bebê e o uso dos remédios, ele fará na dose certa, ele buscará a dose certa, a moderação. Porque o invejoso ama a Deus, aprenderá a se sentir feliz com os benefícios que ele derrama sobre o próximo. Aprenderá a louvar, a agradecer pelo bem que os outros recebem de Deus, deixará de ter um mal olhado sobre o irmão e passará a valorizar os dons que Deus lhe dá. Porque o invejoso tem esse problema, né? De tanto querer os bens dos outros, ele esquece de louvar pelos bens, pelos dons que ele tem. E por amar a Deus, o preguiçoso buscará o trabalho, deixará de ser acomodado, deixará de fugir das tarefas, deixará de buscar o estar, o entregar-se ao dolce far niente, ao doce fazer nada, como dizem os italianos, e buscará manter-se ocupado. Tudo isso só é possível por amar a Deus, porque o Senhor sabe que nós sozinhos não podemos fazer nada, nada. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. E será este amar que leva ao conhecimento. E quanto mais você conhece, mais você ama. Por isso que os apóstolos, quando tiveram aquele primeiro encontro com Jesus, porque não é todo encontro com Jesus que dá resultado não, minha gente, porque milhares encontraram com Jesus. Quantas dezenas de fariseus, de mestres da lei, de anciãos, o colégio do sacerdócio da antiga aliança encontraram Jesus e não, não o aceitaram, não o reconheceram e não o amaram. Então não é qualquer encontro, encontrar Jesus é meu caminho andado, mas ainda não é o todo. E os apóstolos encontraram Jesus e o amaram, e se sentiram amados por ele. Porque se nós formos olhar o grupo que Jesus escolheu, eu e você não escolheríamos eles para nada. E muita gente também não te escolheria para nada, e nem a mim. Mas o Senhor nos ama, não porque nós somos bons, mas porque nós somos seus filhos, porque nós somos seus irmãos. Veja como Deus é maravilhoso. Deus é Pai e Deus em Jesus Cristo, que é Deus, com Deus se faz nosso irmão. Então Ele nos ama, apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos e das nossas quedas. E é por amar a Jesus que eles abandonaram tudo. Mas eles ainda têm as ilusões do mundo em si. Ainda pensam em conquistar o mundo. Só que o Senhor diz, sim, vocês vão ter cem vezes mais tudo isso. Mas com perseguições. Porque nós esquecemos de um pequeno detalhe. O mundo é o lugar das imperfeições. O mundo é o lugar das tentações. O mundo é o lugar das imperfeições. Então, aqui, por melhor que nós estejamos, nunca será tão bom, tão maravilhoso e tão completo, como será com Jesus lá no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, escutemos o que o Senhor nos diz nas Escrituras. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.